Má Xô, Má Xô, Má Xô, Má Xô! Má Xô, Má Xô! Má Xô, Má Xô, Má Xô! Má Xô, Má Xô! Má Xô, 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 Má Xô, Má Xô, Má Xô! Má Xô, Má Xô! Má Xô, 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 Má Xô, Má Xô, Má Xô! Má Xô, Má Xô! Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Vamos.